Saudade matadeira Sofre sem demora, é punhal no peito só pra recordar Lembranças de um amor, bota pra chorar Lembranças de um amor, bota pra chorar Feito tempestade, olha os asos d'água Poeira da estrada, minha visão Sol do meio-dia, o canto da cigarra Alma engaiolada, presa da paixão Lembranças de um amor, a de um coração Lembranças de um amor, a de um coração As doces saudades, mel da sua boca Aventuras loucas me fizeram crer Que apesar do tempo, tá do mesmo jeito Você no meu peito, fui lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito, recordar você É punhal rasgando o peito, fui lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito, recordar você É punhal rasgando o peito, fui lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito, recordar você 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 Obrigado.